Dizem que minha vida é um filme Oh no Que cena em Sensação sublime Oh no 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 Deixando nas covas desse corpo Ai ai, então joga esse popô Meu pai, a pressão já baixou Se tu encosta, eu sinto calor Eu já curei toda cicatriz Fica tranquila que eu resolvi o X Você se pergunta por que não quis Eu te pergunto se todo esse tempo Você tava sendo feliz Olha bem pro seu nariz Deixa a vida alheia Quem conspira morre pela boca Vai se confundir com o canto da sereia Dizem que minha vida é um filme Que cena em Sensação sublime Ah no 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 Pensa que eu não sei Se falou e não fez Agora é minha vez Deixa o clima quente Sem exibir joia no dente Sorriso reluzente Amo meu drip Me chama sempre que tá na bad trip Pede pra que eu leve o meu kit Que hoje vai ser foda na sua E eu vou transar vindo meu beat Ah, esse sentimento bom Que eu sinto quando eu tô bem Sei que não vai dar pra ninguém Empilho o dinheiro, essa é minha fonte de bem Dizem que minha vida é um filme Um filme Que cena em Sensação sublime Sua bunda Sua bunda é um crime Desce, 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 desce Quando eu mandar tu me enlouquece Mostra pra mim Faz daquele jeito que teu pivete não esquece Desce, 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 desce Quando eu mandar tu me desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce